Galerinha, beleza? Tomei de novo, mais um videozinho aí Passando aqui pra Essas partes do central Aqui da cidade de Lusânia Hoje dia 24 É Centro Errei gente, é a cidade É Ronon Ronon, Lusânia é mais pra Pra trás lá A gente vai pegando jeito Agora eu vou no mercado Acabei de sair Passar no banco ali Pegar um Trocadinho aí pra passar o final de semana Vamos lá comprar alguma coisinha No mercado Tudo Internet aí, internet, pessoal aqui Que tá aqui E aí 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 pessoal, bom dia, ótima quinta-feira, dia 24 de dezembro de 2015 Tamo na cidade, aqui próximo a Lausanne Vai lá as montanhas, lá em cima vocês viram lá, estão congeladas Cheio de gelo, tá vendo lá? Fique bacanizado, né? Deixa eu ver esse daleiro aqui, abriu mais só pra quem vira à esquerda Eu vim num mercadão ali, que tem tipo um carrefour, coisa assim que vende bastante coisa grande Eletro, coisa de cerca de cachorro, essas coisas aí Vou comprar uma parafusadeira da Bosch, que tá em promoção E agora eu tô indo lá pro centro de Lausanne Hoje tá feriado, né? Como no mundo todo, aí praticamente O pessoal tá saindo pra passear, véspera de Natal Muita gente saindo da cidade, muita gente Indo pra outros lugares E aqui não poderia ser diferente, né? Os ônibus aqui eles rebaixam quando eles param no ponto A loja da Porsche ali Ele rebaixa pra poder nivelar o piso com o asfalto Pra que as pessoas possam entrar Aqui também tem faixa de ônibus De táxi, que é proibido Aqui o táxi pode utilizar a faixa de ônibus Em São Paulo, se eu não me engano, acho que é só com passageiros, né? Que podem rodar na faixa de ônibus Aqui eu já passei hoje Passei, você viu, as montanhas lá pra vocês verem Aqueles brancos que vocês verem lá no alto É neve É onde não pega muito sol E é muito alto Tem vento Ela Ela congela Fica lá ainda Mas é Aquilo era pra Nessa época Era pra tá Todo Branco Ainda não nevou o suficiente Aqui ainda Já falei em outros vídeos É Não nevou Estamos indo agora em direção a Lusane O centro Eu vou no mercado Eu tô achando aqui, pessoal Acho que eu vou ali É no centro de Ranão 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 Deixa eu ver se eu consigo falar Ranão A gente fala aqui que é um bairro um pouco mais assim É muito misto, né? Não seria barra pesada Eu falei em outros vídeos aí Mas na verdade isso aí é só um É uma forma de Falar Mas é tranquilo Não tem problema nenhum É que tem muito misto Muito misto de gente Isso é como todo mundo sabe Tranquilo tem tudo que é parte do mundo, né? Então é um lugarzinho que dá um pouco mais de ocorrência Então é só sentido figurado Falar que é um pouco mais pesado Mas é Tranquilo Olha as construções aí, gente Que bonito Tudo histórico A arquitetura é muito diferente do normal Vocês notam que Praticamente não se vê pichação, né? Não é que nem Tem Não vou dizer que não tem Já vi ali Inclusive aqui Então vocês podem ver que na verdade Esse lugar aqui É um Ainda tem isso Então já É um Como dizia É um ponto negativo Porque tem esse Algumas pichações lá Vocês podem olhar Em alguns prédios Então Agora já mais pro centro mesmo Lá em Lousane É Raramente você vê, viu? Aqui então é muito misto De muita De muitos Vários países E Outras É Nacionalidades Então É muito misto É como se fosse um lugar Um Bastante misturado Aí É complicado Entendeu? Deixa eu aqui Eu vou permanecer na Direita Então tem esse Esse Se porém Aí Mas é Analisando De uma outra Forma aí A pichação Muito pouca Comparado Em outros Em outros lugares Aqui eu vou virar Aqui a direita Aqui é uma academia Em cima Aí Fitness Agora estamos chegando Quase no mercado Deixa eu ver aqui Se eu não estou perdido Olhando o GPS Tô com outro aparelho Aqui Tô a rotatória Vamos pra cá Agora aqui Direita Deixa eu ver aqui Acho que é por aqui Que entra Altura 2,5 Tem que pagar Uma tarifinha Aqui Tem que pagar